110 minutos pra pagar a porra da minha droga Senão eu vou meter um tiro na sua cara Ultimamente tô boladão e não tô ligando o mapa na cara E minha puta deixando sem fôlego Porque o boquete tava bom pra caramba Você me vê a buceta, veja como eu faço Manda o pix que eu vou ler a mensagem Pensa na causa de te passar o p... Furão e movimentando, muito prazer Eu assisto ver buceta, meu pau Tipo, eu já tava esperando Reconheço suas ameaças